Um homem com amigos jamais será um homem só. Um homem que tenha capacidade de fazer amigos, de ouvir, de olhar com carinho, de entender o outro, jamais será um solitário. A solidão nasce da incompreensão, a solidão nasce do afastamento de Deus, porque aquele que está próximo com Deus, o divino, encontrará. Dentro de si mesmo, mesmo em momentos difíceis, ele encontrará a capacidade de sorrir, de olhar para os outros, de enxergar aquilo que existe à sua volta. Não se fixe nos problemas, acredite nas soluções. Em toda paisagem, até onde os seus olhos alcançarem, inúmeras serão as chances de ver imperfeições. Mas não se detenha em quadros escuros, em dificuldades, em feiuras. Olhe o bom de todo e qualquer movimento e de toda e qualquer paisagem. Muitas pessoas se dizem evoluídas espiritualmente, mas se fixam na tristeza, se fixam nas coisas difíceis, nos fatos difíceis. Isso não é evolução. Isso é apenas um passo, um aprendizado do caminho da vida. A evolução está em encontrar paz, alegria, realização, fortuna dentro de si mesmo. As melhores paisagens estão dentro de cada um. As paisagens externas podem se alterar, se transformar, se modificar. As paisagens internas podem oferecer a você toda a segurança que você buscou no mundo externo e não encontrou. Você deve ser o seu melhor amigo. Você deve ouvir a si mesmo e tratar-se como um verdadeiro amigo. Trataria com força, com determinação, com fé, com boas palavras, dando a si mesmo segurança. E você sendo o seu melhor amigo, não passe a mão na sua cabeça quando você erra. Se direcione à luz e se fortaleça. Perdoe-se dos erros, mas levante-se. Não tenha pena de si mesmo, não tenha dó de si mesmo. Porque esse tipo de atitude são altamente destrutivas. Quando você tem autopiedade, você permite que o sentimento de inferioridade tome conta do seu coração. Não tenha piedade de si mesmo. Lembre-se, você traçou a sua história. Espiritualmente, você provocou a ação kármica que está vivendo. E agora está com ela aprendendo. Veja o sofrimento como aprendizado e se fortaleça. Coloque dinamismo dentro de você. Tenha um diálogo interno positivo consigo mesmo. Fale coisas boas para si mesmo. Faça como fazem as mães de crianças. Elas não dão tudo o que os filhos querem. Elas são sábias. Amorosas. Distraem as crianças. E colocam limites. Elas mostram outras coisas. Elas incentivam movimentos positivos. Elas incentivam ações corretas. Seja o seu melhor amigo. Busque estar presente dentro de si mesmo. Às vezes as pessoas sofrem porque elas são ausentes do seu próprio coração. Volte para o seu coração. Esteja presente na sua vida. E faça dela o seu milagre. Seja o seu melhor amigo. Seja com você mesmo a sua estrela guia. Em nome do nosso amado Mestre Lanto. Da chama amarela da sabedoria divina. Eu sou estar. E vibro nessa sintonia. No plano espiritual existem muitos aprendizes. No plano espiritual existem muitos alunos. Existem escolas. Existem classes. É uma vida. Depois da vida humana encarnada. Cheia de aprendizados. E nós aprendemos em todos os níveis do nosso ser. No plano espiritual, os aprendizados são absorvidos e incorporados na nossa estrutura espiritual. E quando estamos aqui, passando essa mensagem numa canalização, o nosso objetivo é que você que está conosco desperte. E abra o seu caminho e abra a sua luz e coloque em prática no mundo da matéria as mesmas inspirações espirituais que nós estamos colocando em prática no plano astral. Os mestres ascensionados explicam que o planeta Terra está em evolução. em vários níveis. No plano físico, quando vocês se ajustam à nova estrutura da Terra e no plano astral, quando há uma reestruturação energética e vibracional acontecendo. Vocês estão sendo chamados para o despertar do amor, para o despertar da iluminação que é a energia da nova era. Estamos aqui para crescer juntos, dar as mãos e unir os corações. Bênçãos e luz, sigam em paz. A serviço da Fraternidade Branca, eu sou Maria Silvia Orlovas e estou aqui para ajudar. Eu vejo Deus em você. Namastê. Bênçãos e luz